Olá, boa tarde, de volta com o Governo Agora. O Conselho Nacional da Amazônia Legal fez hoje a primeira reunião com os nove governadores da região. Na pauta do encontro, além das preocupações em torno do avanço da Covid-19, eles conheceram o planejamento das ações do Conselho e também apresentaram sugestões para o combate ao desmatamento e as queimadas. Ao final, o vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o colegiado, fez um balanço do encontro. Foi uma reunião, na minha visão, extremamente benéfica, onde nós tivemos um relacionamento respeitoso, acima de tudo um relacionamento leal e sincero, onde cada um dos governadores teve oportunidade de apresentar as suas demandas, a sua visão, na maioria das vezes, em estreita consonância com aquilo que é o pensamento do Governo Federal. Portanto, foi um amanhã de um trabalho gratificante. Aquelas pessoas que estão buscando fazer ilegalidades em relação ao desmatamento e queimada na Amazônia, podem ter certeza que o braço da lei vai buscá-los. Nos dois primeiros meses de 2020, a arrecadação de receitas federais somou 291 bilhões e 421 milhões de reais, o melhor desempenho da série histórica que teve início em 2007. O chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malakias, diz que a arrecadação de fevereiro ainda não sofreu os efeitos da pandemia do coronavírus e os impactos devem ser sentidos parcialmente a partir de março. O certo é que ainda não se tem de forma precisa a dimensão dos efeitos da pandemia na atividade econômica. Isso está sendo mensurado, está sendo avaliado todos os dias em relação às informações que estão sendo captadas. Mas ainda não temos elementos para travar um número e dizer que a arrecadação deste ano vai ser reduzida em tantos bilhões. Isso ainda não é possível, até porque todos os efeitos da pandemia na atividade econômica ainda estão em fase de mensuração por diversos analistas, por diversos institutos de pesquisa. Está suspenso por 60 dias o tempo máximo de espera do consumidor que recorre ao serviço de atendimento ao cliente. A intenção é proteger os atendentes dos riscos de contaminação pela Covid-19. As empresas deverão prestar o atendimento por meio de canais alternativos. E uma das recomendações da Senacom é a utilização do site consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal para registro de reclamações. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.